O governador Romeu Zema disse que servidor terá direito a apenas dois reajustes em nove anos. É isso mesmo, nós estamos falando do regime de recuperação fiscal. Caso seja aprovada a proposta de adesão do governo de Minas ao regime, os servidores públicos terão direito a duas revisões salariais durante a vigência das condições exigidas para a renegociação da dívida do Estado com a União. A informação foi divulgada pelo governador Romeu Zema por meio de sua assessoria, mas não cita o período de vigência, que é de nove anos, segundo a lei complementar aprovada pelo Congresso. A informação inicial é a de que os funcionários estaduais não teriam direito a nenhum reajuste durante o período. O comunicado do governo à imprensa diz que as duas revisões de remuneração não limitam o Estado na concessão de outros aumentos. Isso significa que, uma vez alcançadas as condições econômico-financeiras e a disponibilidade de recursos no caixa do Tesouro Estadual, outras recomposições poderão ocorrer. Para tanto, bastará que a nova revisão esteja contemplada nas atualizações periódicas do regime de recuperação fiscal. Bem, o congelamento dos salários do funcionalismo durante a vigência do regime e também a privatização das empresas estatais, como por exemplo a CEMIG e a COPASA, são os principais entraves para a aprovação da proposta no Legislativo, arquivada no fim da legislatura passada, sem ser votado em plenário devido à falta de consenso entre os parlamentares, incluindo aí os da base do governador na Assembleia. De acordo com o governador, a adesão ao regime de recuperação fiscal vai tornar a dívida do Estado administrável. Ele lembrou ainda que o Estado conseguiu regularizar o pagamento do salário do funcionalismo e concedeu, ano passado, uma correção geral de 10,6% para todos os servidores. Bem, atualmente, de acordo com a Secretaria de Estado de Fazenda, a dívida pública estadual é de aproximadamente R$ 166 bilhões. Desse total, 94% referem-se a valores devidos à União ou dívidas com instituições financeiras que tem o governo federal como garantidor. Na tarde de ontem, o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Tadeu Martins Leite, do MDB, se encontrou com o governador Romeu Zema. O governador não atendeu à imprensa. Já o deputado falou sobre a chegada dos documentos na Assembleia, com o detalhamento do plano de recuperação fiscal proposto pelo governo. Na verdade, foi um encontro de atualização, ou seja, especialmente sobre o regime de recuperação. Recebemos ontem, como vocês já sabem, o regime, depois de praticamente 2019, ele aqui na casa, mas só ontem tivemos acesso, de fato, ao plano que foi apresentado ao governo federal. Então, é um regime extenso, é um plano extenso, praticamente mais de 47 volumes, diversas páginas. Então, a equipe técnica está se aprofundando nele, exatamente para a gente fazer um apanhado, um resumo deste regime. Então, fui pedir também algumas atualizações ao governo sobre informações, ao governador sobre essas informações. Agora é o momento de nós entendermos o que, de fato, está nesse plano. Então, através de audiências públicas, através de conversas, de comissões, de debates públicos, nós vamos fazer esse esforço aqui concentrado na casa para entender bastante sobre esse regime. A ideia nossa é, já praticamente na próxima semana, a gente já ter audiência pública aqui, talvez de comissões conjuntas, com os secretários presentes aqui, já para os deputados questionarem, tirarem dúvidas já sobre esse primeiro esboço que nós vamos ter ainda, quem sabe, essa semana sobre esse plano que chegou na casa. A intenção nossa também é convidar não só servidores de outros estados, mas também governos de outros estados, onde o regime hoje é praticado, para que a gente consiga entender um pouco mais como funciona isso para os servidores, para o governo, enfim, para o Estado de um modo geral. Bem, o presidente da Assembleia também falou rapidamente sobre o grande entrave para a aprovação do projeto de lei, que é justamente o congelamento dos salários do funcionalismo público e também a privatização de algumas estatais. Nós estamos, como eu disse, é um projeto extremamente extenso, então, diversas informações, planilhas, então nós estamos ainda aprofundando alguns assuntos. Alguns nós já temos conhecimento, como esse é o caso da sugestão de dois reajustes no período para o funcionalismo. Parece-me que existe, na questão da desestatização, que prevê, está lá dentro, por exemplo, a questão da Codemig. As informações que eu tive acesso, que eu acompanhei, a empresa que o governo sugere para desestatizar é a Codemig no plano de recuperação. Por enquanto, não ouvi falar nem de Copasa nem de CEMIC.